Oi, gente! Gente, bora papiar? Vamos colocar o papo em dia? Hoje vai ser um vídeo Ana Responde, eu postei uma caixinha de perguntas lá no Instagram e falei, gente, perguntem sobre tudo, tudo que vocês quiserem saber, bora conversar, bora colocar o papo em dia. E tem várias perguntas aleatórias, várias perguntas legais, já fiz aqui o meu chazinho e vou responder tudo aqui com vocês. Se vocês gostam de vídeos assim aqui no canal, me contem aqui nos comentários que eu posso trazer mais. Eu não tenho respondido tanta caixinha de perguntas lá no Instagram. Pela correria mesmo, é algo que toma muito tempo, mas talvez seja uma boa ideia ficar respondendo aqui no YouTube. Me contem se vocês querem que eu possa ir trazendo mais, tá bom? Então, bora! E assim, aqui tem perguntas tanto relacionadas a mim e a minha vida, quanto dúvidas de vocês, da vida de vocês. Então, eu vou pegar um pouco de tudo, vou pegar as perguntas que eu achar mais legais aqui, tá? Bem aleatório mesmo. Ana, vivo sonhando com você. Isso não é uma pergunta ou um comentário, mas eu acho que isso acontece muito. Eu vejo muitas falando isso e isso acontece com pessoas que eu sigo, tá? Pessoas que eu sigo, eu sonho com essas pessoas. Acho que é porque às vezes a gente vai mexer no celular à noite, não necessariamente antes de dormir, mas... Enfim, às vezes a gente fica ali o dia inteiro vendo uma pessoa, aquela pessoa às vezes fala uma coisa marcante, e a gente fica vendo aquilo e tal, e aí a gente acaba sonhando. Fala um pouco da rotina com os meninos. Então, gente, agora que as coisas estão começando a caminhar, começando a andar. Assim, porque o Antônio fez três meses agora, então agora que eu consigo ver melhor a rotina dele, parece que o sono vai ficando um pouco mais estável, mas ainda assim as sonecas ainda não estão engrenando direito, sabe? Tá naquela fase que às vezes faz uma soneca longa, às vezes faz uma soneca curta, mais sonecas curtas. Enfim, ainda tá bem instável, mas na parte da noite ele é super bonzinho. Assim, ele é muito bonzinho em geral, o Antônio. Mas o que eu quero dizer é que ele ainda é muito novinho, né? Fica difícil ter uma rotina muito bem estabelecida igual a do Biel. Mas se vocês quiserem, eu posso trazer vlogs aqui no canal mostrando mais a rotina dos meninos, sabe? Mas basicamente, a rotina da noite, o Gabriel me ajuda. Então, hoje, por exemplo, ele deu banho no Biel, enquanto ele dava banho no Biel, eu dava uma mal pro Antônio, que ele já tava com fome. Aí, depois a gente trocou. Eu fui terminar a rotina noturna do Biel, fui colocar pijama, escovar dente, ler historinha, preparar pra dormir, enfim. E coloquei ele pra dormir. Depois, eu fui dar mamar pro Antônio de novo pra ele dormir. Enfim, então assim, a gente meio que vai revezando, sabe? Um vai ajudando o outro. Ah, e aí, enquanto eu colocava o Bielzinho, o Gabriel dava banho no Antônio. Então, assim, a gente vai tá fazendo assim por enquanto. Não tem nada muito fixado, nada muito certinho. Mas a gente sempre tenta dar o banho dos meninos por volta de seis horas, seis e meia, pra umas sete, sete e meia, tá dormindo. O Antônio ainda enrola um pouco mais pra dormir, mas por volta de umas oito, oito e meia, no máximo, ele já tá dormindo. Nos primeiros dias, ele só tava indo dormir, gente, por volta das dez. Ele tava dando cólica, então ele ficava de seis até dez, naquela munha que eu falo, né? Naquela luta e tal. E aí, só dormia por volta de umas dez. Mas agora já tá bem mais tranquilo. Enfim, então assim, não tem uma rotina muito certa, mas se vocês quiserem, eu posso depois trazer um vlog, algum vídeo mostrando mais. Como não ter medo de ser mãe, no sentido financeiro, mais vida de casal que muda, mais corpo que muda. Vamos lá, então. Sobre medo em si. A gente tem medo daquilo que a gente não conhece, daquilo que a gente não entende, na maioria das vezes, sabe? Então, o segredo pra começar a combater o medo de alguma coisa que você tenha, é buscar informação sobre aquilo. É ver pessoas que passam por isso, que já viveram isso que você tá vivendo, tá vivendo ou quer viver, sabe? Pra você ver que é possível, pra você ver que existem outras formas, pra você ver que não é um bicho de sete cabeças, como parece. Buscar informação é uma das coisas que mais nos alivia, que mais tira o medo. Então, o primeiro ponto é esse. E aí, você vai ter que buscar informação sobre o que você tem dúvida. Por exemplo, como não ter medo de ser mãe no sentido financeiro. Gente, tem um perfil da Gisele. Gisele, mãe de 13. Ela tem 13 filhos. E ela fala, ela mostra, assim, o dia a dia dela super simples, a rotina simples. E ela fala muito dessa coisa financeira, né, da parte do financeiro. Porque muita gente fala assim, ah, mas vou ter filho porque eu não tenho dinheiro. Ela tem 13 e mostra a rotina dela de uma vida muito simples. É muito legal, eu gosto muito de ver. E sobre essa questão do financeiro, gente, claro que cada família, né, cada realidade tem a sua. Mas a providência também de Deus, ela vai acompanhando tudo isso, sabe? E isso não se trata de negligência, do tipo, ah, então vamos ver no que vai dar. Não é isso. Mas é que quando a gente faz a nossa parte, os frutos vêm mesmo. E os filhos, eles nos impulsionam a fazer certas coisas. Quando você não tem nenhum filho, tipo, você fica meio assim, ah, tá bom do jeito que tá, né? Eu não preciso ganhar mais dinheiro, o que eu tenho aqui tá bom. Conforme os filhos vêm, você, tipo, eles te impulsionam a fazer mais e mais e mais. Por isso que a gente vê tantos relatos de pessoas que têm muitos filhos e que, sabe, a coisa vai andando, eles vão se esforçando. Então, assim, pra você perder esse seu medo, você tem que ver realidades diferentes. Ver pessoas que sabem lidar com o financeiro, mesmo ali com os filhos, sabe? Vida de casal que muda. Gente, isso da vida de casal, eu vou ser muito sincera com vocês, aqui em casa só melhorou. De verdade, a vinda dos filhos melhorou o nosso relacionamento como casal. E eu sei que muitos casais pioram. E talvez isso tenha que ser, tem que ser alinhado no casamento, no sentido de que, o que são os filhos pra vocês? Porque, às vezes, a gente quer ser mãe, a gente quer ser pai só por aquele status do tipo, ah, sou mãe, sabe? Mas a gente não quer arcar com as consequências da maternidade. Os sacrifícios, o trabalho, o tempo que isso nos toma. E aí, às vezes, o casal idealiza, né, como vai ser ter filhos, quer ter filhos porque acha bonito, tipo, no sentido de, ah, eu quero um... É bonitinha aquela família, né, com filhos, etc. Porque só quer aquele status, mas não quer viver, de fato, a realidade ali, né, que é ser mãe, ser pai, enfim. E aí, quando o casal não tá muito bem alinhado com essas coisas, e aí fica idealizando muita coisa e querendo só esse status, na hora do vamos ver, pode virar uma bagunça toda. Então, pra isso, tem um livro muito bom, muito bom, que se chama O Amor Que Dá Vida. Eu vou deixar o link aqui na descrição. A autora é a Kimberly e o livro é maravilhoso, maravilhoso, muito bom mesmo. Pra casais que pensam em ter filhos, pra entender o que são, de fato, os filhos na nossa vida, sabe? É maravilhoso. E como fazer pra manter, então, a vida do casal, né, um bom relacionamento? É muito importante que os filhos tenham rotina, gente. Se os filhos têm rotina, vocês vão ter tempo pra estarem juntos. Aqui em casa, eu e o Gabriel, a gente sempre tem tempo pra estar junto, porque os meninos dormem cedo. Claro que nos primeiros meses, nas primeiras semanas ali do bebê, é mais complicado, mas, assim, faz parte, né? Isso também não vai impedir o casal de ter tempo e tudo mais. Então, vocês têm que organizar a rotina. Organizando a rotina, eu te garanto que vocês vão ter tempo pra manter o relacionamento, pra conversar. E, talvez, vai ficar até melhor do que era antes. Talvez não. Aqui ficou melhor do que era antes. Tá sempre melhorando. Então, é possível, sabe? E sobre o corpo que muda. Coincidentemente, eu vi um post hoje no Instagram da Analu Nutri. E, assim, ela tem aquele corpo maravilhoso, né? Toda sarada e tudo mais. E ela tem duas filhas, se não me engano. Duas filhas, dois filhos... Enfim, e ela falando lá, né? Alguém perguntou isso pra ela. Tipo, medo de... Acho que era alguma coisa, assim, medo de engravidar e do corpo mudar e tudo mais. E ela fala, assim, primeiro que o seu corpo vai mudar. Tipo, você vai envelhecer, tudo vai cair. E, no final das contas, né? No final da vida, o corpo não vai estar sempre desse jeito. Todo sarado. Então, assim, o seu corpo vai mudar. Isso é um fato. E é algo até que as pessoas têm que pensar sobre isso. Mesmo se, ah, tira a parte da maternidade, o corpo muda com a maternidade. Gente, nós vamos envelhecer, né? Tudo vai cair. Enfim. Então, esse é o primeiro ponto que ela fala. O segundo ponto é que ela fala que é possível sim, né, gente? É possível a gente manter os hábitos saudáveis na gravidez. Então, tem como você manter uma alimentação saudável, exercícios físicos. E depois da gravidez, tem como você manter e voltar, sabe? E recuperar. Talvez não vai ficar 100% o corpo que você tinha antes. Mas, assim, aí entra o terceiro ponto que ela fala. Que ela coloca uma foto, assim, dela, né? Com as filhas e tal. E ela fala assim, gente, sério. Esse é o maior presente que eu tenho, né? Ela fala, vale a pena, tipo, mesmo que o corpo mude e tudo mais. Olha o que eu tenho aqui. Eu tenho as minhas filhas, sabe? Então, a gente, às vezes, tem que colocar as coisas na balança. Às vezes, a gente hipervaloriza umas coisas e esquece daquilo que é o mais importante. Então, assim, é uma questão de colocar na balança. Resumindo. São vários medos. E você tem que buscar informação. Você tem que buscar conhecer. Você tem que buscar, sabe? A gente só ama aquilo que a gente conhece. A gente só vai desejar querer ser mãe, perder o medo, quando a gente passa a conhecer mais, sabe? E vou ser muito sincera. Ainda assim, a gente nunca vai perder 100% o medo. Tem a Aziza Fernandes, fala isso numa música. No começo de uma música, ela fala assim, o medo não é um lugar onde a gente tem que ficar parado. Tipo, eu tô com medo, então eu não posso sair do lugar, eu não posso agir. É muito pelo contrário. O medo nos convida a ir pra frente, sabe? A vencer aquele medo. Então, eu não tô dizendo que você tem que ser mãe de forma despreparada, sem saber o que vai vir pela frente. Muito pelo contrário. Tanto que todas as dicas que eu dei é no sentido de você conhecer, de você buscar informação. Mas, mesmo que você busque todas as informações do mundo, a sua experiência é única, né? Você só vai saber quando você viver. E, sinceramente, vale a pena. Qual corretivo você usa? Perguntinha aleatória. Vou responder porque eu tô aqui de frente pra penteadeira. Gosto muito desse da Nina Secrets. A minha cor é 10. Gosto muito desse aqui. Esse aqui é perfeito. Forever Skin Correct da Dior Chiquérrimo. Ele é a cor 2N. Nossa, gente, eu amo esse corretivo. Ele é a minha cor, assim, certinha. Pensa num trembão. Tem que ser também, né? Tem que ser bom. E outro que eu gosto muito também, esse daqui é tipo, camufla tudo. Inclusive, o nome dele é Camouflage. É o 10 Idol Ultra Wear de Lancome. A cor 025 Beige Lean. Tá escrito 250. Enfim, é 250 ou 025 ou Beige Lean. É porque depende. Enfim, amo esses três corretivos, são maravilhosos. Você não tem mais ajuda com a casa? Sim. Talvez algumas tenham achado que não mais, mas é porque a nossa funcionária que ajuda com a limpeza da casa tá vindo três vezes na semana. E antes ela vinha praticamente todos os dias da semana. Agora ela tá vindo só três vezes. Então, talvez vão ter vlogs que eu gravo e eu tô fazendo coisa da casa, né? Enfim. Claro que até quando ela tá aqui, às vezes a gente faz coisa da casa também, né? Sempre tem alguma coisa pra manter. Mas eu digo que, às vezes, tá aparecendo mais porque, de fato, eu tô fazendo mais porque ela tá vindo menos, né? Então, pode ser isso, mas eu continuo tendo ajuda, sim. Tô tendo ajuda na questão das comidas, né? Minha sogra tá sendo a nossa cozinheira e tá sendo maravilhoso. Eu sempre tive vontade de ter uma pessoa pra cozinhar. E aí, depois que o Antônio nasceu, a gente conseguiu colocar isso em prática. Porque até então, era eu que cozinhava, né? Eu já fiz várias experiências de cozinhar todos os dias, de cozinhar pra congelar, de fazer marmita. E todas as experiências foram maravilhosas. E agora, tendo uma pessoa pra cozinhar também tá sendo maravilhoso. O Bielzinho assiste tela? Não. Ele não tem costume de assistir televisão, de ver coisa no celular, desenho e tudo. Não assiste. Quer dizer que ele nunca vê nada no celular? Não. Porque, às vezes, sei lá, faz chamada de vídeo com a avó, com a madrinha. Acontece, né? Também, às vezes, acontece de mostrar foto pra ele. Sei lá, tira uma foto dele, dele do Antônio. Mostra a foto, sabe? Ele gosta de ver foto. Então, às vezes, acontece isso, dele ver alguma foto, assim, no celular. Já aconteceu algumas vezes também, da TV tá passando alguma coisa, dele ver e tal. Mas não é rotina, né? Tipo, ele não assiste. Não é uma coisa, assim, que tá na rotina dele, que eu coloco pra ele assistir, desenho e tudo mais. Coloquei um dia. Teve um dia que eu coloquei, pra não dizer que nunca viu. Teve um dia que ele viu o desenho. E foi, sei lá, um desenho de 10 minutos na Lumine. Porque tava um momento caótico, assim, tipo, Antônio chorando e tudo mais. Mas não é algo que eu quero manter, que eu quero fazer. Tanto que eu fiz uma vez, assim, pra não mais. Porque é incrível, a criança fica assim, né? Parada. Enfim, mas talvez quando ele for maior, né? E tudo mais. Um filminho, uma coisa ou outra. Aí sim. O que você acha que fez seu cabelo mudar tanto? Te acompanho faz bastante tempo, adoro você. Obrigada pelo carinho. Então, eu quero trazer um vídeo aqui pro canal falando só sobre isso. Mas, basicamente, o meu cabelo já vem mudando, né? Há muitos anos. Muitas vezes por causa de finalização, do jeito de arrumar e tudo mais. Mas agora ele está mudando, assim, mesmo. Tanto que a raiz, gente, olha isso aqui. Eu até tava aqui, antes de gravar esse vídeo, eu fiquei aqui meia hora arrumando o cabelo. E eu tentando esconder, tipo, algumas mechinhas que estão mais indefinidas. Eu falei, quer saber? É assim que tá, né? Não tem muito o que disfarçar. Tipo, tentar assim arrumar. É o que tá. É o que é, assim. Eu vou ter que me adaptar também. Eu tô gostando, tá, gente? Dele assim também. Zero problemas. Mas é porque eu ainda estou me adaptando, sabe? Mas olhem essa raiz aqui, gente. Olha isso. Eu ainda quero fazer um vídeo falando mais. Especialmente porque depois desse último corte que eu fiz, né? Pra refazer o chanel de bico. Deu pra perceber ainda mais. Porque cortou mais as partes, né? Como se eu estivesse passando por uma transição. Mas, respondendo a pergunta específica, né? O que eu acho que fez meu cabelo mudar tanto? Desses tempos pra cá, desses últimos tempos pra cá, eu acho que foi a gravidez mesmo. Quando eu paro pra ver foto, eu vejo que ele mudou. Começou a mudar na gravidez do Biel. E agora, assim, muito na gravidez do Antônio. Então, eu imagino que pode ser por isso. E a gente vê muito, né? Por aí, mulheres que o cabelo muda por causa da gestação. Como cuida das crianças sem tela? Aqui eu quis pegar essa pergunta. Porque eu falei que o Bielzinho usa tela, né? No dia a dia, não é rotina e tal. E que teve um momento específico ali, caos e tudo mais. Mas que eu coloquei um desenho de, sei lá, 10 minutos. Isso porque o Gabriel tava do lado. E foi engraçado. Porque ele não ligou muito pro desenho, sabe? Tipo, ele foi brincar com o negócio e mal olhou. Assim, não deu muita moral, não. Mas, enfim. Por que que eu quis pegar essa pergunta, né? Como cuidar das crianças sem tela? Porque aí, eu falando esse exemplo do momento caos que eu usei uma vez e tudo mais. Aí, você pode pensar assim. Ai, Ana, mas aqui em casa é caos sempre. Então, sempre tem que usar. Porque se não usar, não consigo. Ok, eu entendo que, às vezes, se a criança já se habituou. Se já virou rotina pra criança. Aí, você pensa assim. É impossível viver sem isso. Fica mais difícil tirar mesmo. Não é que vai ser fácil. Mas, totalmente possível. Tanto que a Samy e a Marcille tem um aulão só sobre isso. Chama Aulão Desliga a Televisão. Ela tem live no Instagram dela. Enfim, recomendo muito que vocês sigam. Ela tem conteúdos aí, aulas sobre isso. Então, ela dá algumas dicas práticas. A Irvia também tem. Eu vou deixar o link tudo aqui na descrição pra vocês. Mas, no dia a dia, né? Como fazer, né? Mesmo quando vem o momento de caos. O que eu poderia ter feito? Tem muitas brincadeiras que envolvem a criança de um jeito que é maravilhoso. Brincadeiras que, às vezes, vão fazer um pouco mais de bagunça. Mas, que depois, nada que uma limpeza, ele resolva. Por exemplo, massinha. Massinha de modelar. Tinta. O Bia gosta muito de brincar com água. Então, você pega uma vasilha transparente de água. Enche de água ali. Coloca uns brinquedinhos. Copinho e tal. Ele fica, assim, um tempão brincando. Então, eu poderia ter feito tudo isso, né? Na hora, não fiz. Mas, poderia ter feito. Então, assim, existem várias coisas que você pode fazer. Mas, a rotina bem estabelecida da criança faz toda a diferença. Você tem que colocar coisas ali que vão substituir a tela. Coisas que a criança realmente precisa. Passei o ar livre. Nossa, tem um livro, gente. Fantástico. Fantástico. Vou deixar o link. Vai ter vários links aqui na descrição, né? Vou deixar o link aqui na descrição. Chama Educar na Curiosidade. Eu tô lendo. Tô quase chegando ao fim. E ele fala muito, assim. É um livro muito, muito bom. Acho que todo mundo que é mãe. E até quem não é mãe. É um livro obrigatório porque fala muito sobre essa hiperestimulação nas crianças. Sobre o fato da gente ficar muito tempo na frente de uma tela. Sobre a gente ficar sempre o tempo todo, sabe? Estimulando as crianças. Quando, na verdade, as coisas mais simples. A vida acontecendo é um super acontecimento pras crianças. E a gente tá tirando isso delas. Traz danos muito, muito profundos mesmo. Danos muito sérios. Eu fico observando o Bielzinho, né? Ele brinca, assim, com coisas aleatórias. Tipo, ele observa uma formiga que passou, uma folhinha, uma borboleta, o avião passando no céu, a nuvem. Tipo assim, tudo é um acontecimento pra ele. E eu tenho certeza que se ele fosse uma criança que ficasse o tempo todo ali, né? Vendo tela. Não só o tempo todo, mas se ele visse com frequência, mesmo pouco, poderia afetar. As crianças ficam mais irritadas. Ficam mais apáticas da realidade. Ficam entediadas muito fácil. Você pode ver, uma criança que geralmente tem o costume de usar telas, ela fica entediada muito fácil. Ela não sabe esperar. Ela fica irritada. Ela faz mais birra. Então, assim, são vários fatores. Tem várias coisas que tem que ajustar, né? Ajustar a rotina. Tem uma rotina bem estabelecida. Passear o ar livre. Inventar brincadeiras. Brinquedo. Não precisa ser brinquedo extraordinário. Sei lá. Você pega uma fita crepe, a criança brinca achando o máximo. Uma vasilha com água. Então, é possível. Possível. Eu sei que, às vezes, parece difícil. E não é que vai ser fácil também, como eu falei, principalmente no começo. Mas é super possível. Eu acho que um exercício válido, e eu faço isso às vezes, é pensar. Gente, durante muitos anos, as mães cuidaram das crianças sem telas. Hoje eu ainda tenho máquina de lavar louça, máquina de lavar roupa. Eu não preciso lá no Rio lavar roupas, sabe? No córrego. Eu tenho várias facilidades que as mulheres antes não tinham. Elas não tinham as telas. E eu não penso isso pra me culpar, pra colocar uma pressão. Mas no sentido de imaginar, de ser criativa. Então, através desse pensamento, eu quero que vocês também busquem ser criativas. Pense ali. Imagina a rotina de uma mãe que tinha que fazer várias coisas e não tinha telas. E tinha que cuidar dos filhos, vários filhos e tudo mais. O que vocês acham que elas faziam? Às vezes, elas inventavam coisas. As crianças brincavam umas com as outras. Eu acho que uma coisa muito importante é inserir a criança nas atividades. Então, por exemplo, quando eu tô lavando louça. Dou uma colher pro Biel brincar. Eu deixo ele explorar as gavetas mais baixas. Eu sei que tem mãe que não gosta, mas assim, eu não vejo problemas com uma gaveta mais baixa que não tiver muita coisa. Sei lá, entrega um tabuleiro com uns negócios. Eu vou fazendo ele se envolver ali no ambiente, enquanto eu vou fazendo aquilo, sabe? Então, são várias coisas. Joguei várias ideias aqui. Vamos pra próxima. Seu bebê deu casquinha na cabeça? Como fez pra tirar? Gente, eu acho que praticamente todo bebê dá isso, né? Essas casquinhas... Eu lembro que o Biel deu. Enfim, todos os bebês que eu já vi nascerem deram isso. E às vezes a gente pensa que, sei lá, pode ser caspa, sujeira. Não é. O bebê produz isso mesmo. Chama... Tem um nome pra isso. Então, só lavar, às vezes, com shampoo, não resolve. Às vezes pode até piorar. O negócio, pra tirar, né, é aplicar óleo. Um óleo específico ali pra bebê. Você passa, vai massageando e geralmente sai. Eu faço assim. Como está o comportamento do Biel? Chora muito? Ele é da idade do meu. Nossa, várias perguntas sobre vida de casada, mãe, filhos, né? Tô gostando. Então, gente, ele tá começando aquela fase do terrible to. Falei com vocês, né, já em alguns vlogs. Que dizem que é aquela fase dos dois anos, que a criança começa a dar mais birra, começa a chorar mais e tudo mais. Ah, só abrindo um parênteses. Que em alguns vlogs anteriores eu falei sobre o sono do Biel, que tava uma bagunça. Normalizou, gente. Voltou ao normal. Sozinho? Do nada? Não. Tive que seguir as técnicas. Segui a Alessandra Lessa no Instagram. Foi pegando várias dicas e funcionou. Mas, enfim, voltando. E aí ele tá nessa fase. Então, eu percebi claramente que tá dando mais birra, tá mais choroso, tá querendo mais atenção. Mas, assim, eu vejo que uma coisa que ajuda muito é a rotina, é a estabilidade. O bebê, a criança, nessa fase, eles precisam dessa previsibilidade. Se tá tudo muito solto, se a rotina tá bagunçada, se não tem horário pra dormir, se a criança não faz as horas de sono necessárias, se não tem horário pra comer, se ela não come bem, se vira tudo uma bagunça, aí é que a birra vem forte mesmo. Então, assim, nesses momentos, é priorizar a rotina, priorizar a estabilidade, as coisas mais certinhas, assim, pra reduzir isso. Quer dizer que vai sumir tudo? Não, porque a criança precisa passar por essa fase, né? Vai ter essa fase. A nossa postura também ajuda, né? A gente saber colocar os limites, ter paciência e saber repetir. Nessa fase, as crianças trabalham muito com repetição. Então, assim, é você repetir que não pode fazer aquilo. E outra coisa, além de falar que não pode fazer certa coisa, você tem que direcionar a criança pra outra. Por exemplo, né, assim, o que eu percebo com o Biel, nessa fase que tá dando mais birra e tudo mais, começou a chorar porque quer, sei lá, subir na mesa, na mesinha de centro. E eu falo que não pode subir na mesinha de centro. Aí ele já começa a reclamar. Só que aí eu tenho que falar pra ele e fazer outra coisa, dar pra ele outro direcionamento. Porque às vezes eles não sabem, eles pensam assim, poxa, eu não posso subir na mesa, então, ah, eu vou chorar porque eu não sei o que fazer. Não pode subir na mesa. Brinca no tapetinho, entende? Um exemplo. Não pode brincar em cima da mesa. Vai brincar no tapetinho com o Homem-Aranha, sei lá, com o bonequinho com o brinquedo. Então, assim, tem que dar um outro direcionamento. E saber ser paciente, de sempre repetir a mesma coisa várias vezes. Tanto que o sono dele resolveu nessa questão da repetição. Assim, ele tava passando horas e horas acordado. Eu acordava de madrugada, demorava pra dormir também o sono da noite, não tava querendo fazer as sonecas. O que resolveu, assim, e resolveu muito rápido, e eu jamais imaginava que ia ser tão rápido e tão simples, foi repetição. Caindo e voltando no quarto. Começava a chorar, levantava e chorava no berço. Eu ia lá, deitava ele. E falava sempre a mesma frase. Tá tudo bem, meu amor. Tá na hora de dormir. Mamãe te ama. Aí, eu voltava. Nessa repetição, logo, logo ele entendeu, né? Ele entendeu, tipo, se acalmou e dormiu. Porque, às vezes, a gente faz várias coisas diferentes. Uma hora a gente dá cola, outra hora a gente dorme com a criança, outra hora a gente lê um livro, outra hora a gente dá um bichinho. Enfim, se a gente faz várias coisas diferentes, a criança não vai saber o que você tá esperando dela. E ela vai ficar mais perdida, mais insegura. Vai trazer muita insegurança. Então, nessa fase, é muita repetição mesmo. E aí, a gente tem que ter paciência. Você tá fazendo dieta low carb? Sim, a minha dieta tá basicamente sendo low carb mesmo. Estamos firmes, né? É fácil, mas vamos lá. Como lidar com os amigos que só aparecem para dar opinião sobre a vida 2 e quando precisa não aparece? Vários problemas aqui. Não vou entrar muito a fundo na questão da amizade, porque, se a gente for parar pra pensar, amigo é aquela pessoa que, né, que você pode contar. Mas, enfim, não vou entrar a fundo nessa questão da amizade, mas essa pergunta só me fez refletir aqui sobre uma coisa. E que eu vi esses dias aqui no Instagram, alguém falando sobre isso. Que é assim, geralmente as pessoas dão muito pitaco, dão muita opinião sobre tudo, se você fala sobre tudo com aquela pessoa. Então, se tem amigos que você fica falando o tempo todo da sua vida, contando tudo, e, tipo, parece que você tá dando satisfação o tempo todo, essa pessoa vai se sentir... Você deu a abertura, ela entrou e ela vai querer dar pitaco, entendeu? Às vezes, se você não tá afim de receber essas opiniões, falha o básico, entendeu? Também não fica dando muita abertura. Então, talvez, essas pessoas não são tão amigos, assim, sabe? Fica aí uma reflexão. Mas, até às vezes, as pessoas que são boas, as pessoas que são seus amigos, se você fala demais certas coisas, eles vão ficar dando opinião, tipo, querendo ajudar, às vezes, entendeu? Ana, eu tenho muitas perguntas. Como vencer a timidez, ter autoconfiança? Maratona é a série autoestima aqui no meu canal do YouTube. Você precisa assistir essa série. Quem ainda não assistiu, como assim? Maratona é essa série, eu vou deixar o link aqui na descrição. Como posso estabelecer uma rotina de um bebê de 3 meses durante o dia? Siga a doutora Alessandra Lessa e bebê dorminhoco. São as duas que falam sobre sono e que eu já aprendi muito com elas e que salvaram a minha vida. Então, recomendo demais. Você teve muito enjoo na gestação? Na gestação do Bielzinho, sim, muito. Eu vomitava todos os dias, no primeiro trimestre. Do Antônio, eu não vomitei nenhuma vez. Só vomitei uma vez, porque eu dei uma virose, assim, mas não tinha a ver com a gravidez. Mas, assim, eu não vomitei. Foi muito, muito doido. Eu não tive enjoo na gestação do Antônio. Tanto que eu achava que era menina, porque eu pensei assim, gente, tá tudo diferente. O que tá acontecendo aqui? Não tô enjoando. Agora, assim, eu não lembro se eu enjoei um pouquinho. Tinha, assim, eu enjoava um pouquinho, mas, assim, era tão pouquinho comparado ao que foi do Biel que eu digo que eu praticamente nem enjoei. Muito diferente. Ana, quanto tempo o Biel tinha quando você engravidou do Antônio? Eu descobri, o Biel tava com 9 meses. No dia a dia de rotina, na prática, considera calma ou tem agitação, estresse por aí que não mostra? Gente, tem agitação sim, tem estresse sim, erro e falho. Hoje mesmo, eu tive um momento assim, falhei, me arrependi, e é isso. A vida é assim, é esse rasgar-se e remendar-se. E esse é isso que eu digo, não é assim. Ah, vou me conformar, vou gritar, vou estressar. Não, é assim. Todos os dias acordar, decidida a não errar, não falhar. Hoje eu não vou. Hoje eu não vou falhar, hoje eu não vou errar. Mas a gente vai errar em algum momento, então assim, recomeça, recomeça. Dieta está em dia, né? E os exercícios, está conseguindo fazer? Não. Eu tinha mostrado num vlog aqui, né? Eu tô toda empolgada, fiz os exercícios, coloquei os aparelhos, os negócios. Pois é, durou uma semana. Não, gente, mas agora sério, é porque assim, eu até comentei sobre isso num vlog, né? Tá difícil implementar os exercícios no meu dia a dia. Impossível? Não. Se eu tivesse fazendo esforço, seria possível? Sim. Mas, eu decidi priorizar a alimentação, porque a alimentação, uma hora eu tenho que comer alguma coisa, uma hora eu tenho que me alimentar. Então, decidi fazer boas escolhas e decidi me alimentar bem e seguir a dieta, já que a alimentação, não tem como não ter, né? Não tem como não se alimentar. Então, o exercício vai ficar pra, com uma segunda coisa, né? Primeiro, a alimentação, até mesmo porque, se a gente faz exercício e não cuida da alimentação, o exercício não adianta nada. Então, o cenário ideal, perfeito, é dieta e exercícios. Na gravidez do Antônio, eu fiz as duas coisas e eu achei maravilhoso. O corpo corresponde melhor à dieta, a dieta corresponde aos exercícios e as duas coisas se ajudam. Mas, nesse momento, consigo fazer as duas coisas? Talvez até conseguiria, mas não estou conseguindo. Então, focar mesmo só na dieta, sabe? E eu acho que, quando o Antônio tiver uma rotina mais estabelecida, do tipo, ah, ele faz as três sonecas nesse horário, faz as duas sonecas nesse horário, ou, sei lá, faz uma soneca, né? Quando for maiorzinho. Aí sim, eu vou ter uma rotina definida, igual a do Biel já é definida, né? Aí eu conseguiria me organizar. Gente, muita pergunta boa, tem muita coisa, mas, vai ficar por aqui. Eu vi aqui, comecei a ver algumas perguntas sobre namoro, sobre relacionamento, e eu fiquei pensando que talvez seria legal trazer um vídeo temático sobre isso. Acho que foi minha irmã que fez um, né? Assim, temático sobre relacionamento. E eu trago, às vezes, alguns vídeos temáticos aqui respondendo perguntas, né? Mas, eu acho que eu nunca trouxe nenhum sobre relacionamento, sobre casamento, sobre namoro, então, talvez seria legal fazer. Me contem aqui nos comentários se vocês querem. Isso, amei papiar aqui com vocês. Tomei quase todo o chá, tem um restinho aqui que tá meio frio, gente. Chámor não dá, né? Mas é isso. Me contem aqui nos comentários. Vamos conversar, vamos papiar. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!